Olá alunos, como vão? Hoje nós vamos falar sobre os registros e atividades do estágio supervisionado. Então, cada fase que vocês realizarem no estágio supervisionado, vocês precisam registrar, preencher uma ficha de frequência. Então, essa ficha de frequência, ela deve ser preenchida, assinada pelo professor regente de turma, assinada pelo acadêmico estagiário e carimbada pelo colégio. E essa ficha de frequência para cada fase desenvolvida, ela deverá ser inserida no relatório final do estágio, as fichas originais. Então, é isso que comprova que você esteve realmente naquele dia no colégio realizando essa atividade. Então, por isso é muito importante o preenchimento correto dessas fichas e assinaturas de todos os envolvidos, que seria o professor regente de turma, o acadêmico estagiário e o carimbo do colégio covalidando essa ficha. Então, aqui eu vou demonstrar para vocês como são essas fichas. Então, aqui nós temos a ficha de frequência da fase 1, de observação. Então, aqui nós temos os dados iniciais, os dados de vocês, então, o nome de vocês, o polo, o colégio em que vocês estão realizando esse estágio, a cidade, o nome do professor regente de turma, que é responsável pela turma de biologia que você está realizando o estágio, a disciplina seria a disciplina de biologia, a turma que você está realizando. Então, vejam bem, como vocês vão estar trabalhando em duas turmas ao mesmo tempo, vocês precisam ter uma ficha de observação para a turma 1, e uma ficha de frequência de observação para a turma 2. Para cada turma, você tem que ter uma ficha de frequência. E o ano letivo. E depois vocês vão preencher com a data, então, que vocês foram realizar a observação, então, qual foi o dia que vocês realizaram essa observação, o horário que vocês realizaram a observação, qual a atividade que foi realizada nesse dia, então, uma aula sobre tal conteúdo, uma avaliação, uma atividade prática, então, aqui vocês vão colocar a atividade que foi realizada nessa aula que vocês observaram. E aqui a assinatura do professor regente, para cada um dos dias que vocês realizaram a observação. No final, vocês vão assinar essa ficha e vão carimbar essa ficha, então, vocês precisam do carimbo do colégio dessa ficha para validar essa ficha. Então, essa ficha seria a ficha de frequência da fase 1, da observação. Vocês vão preencher uma ficha dessa para cada turma em que vocês realizaram a observação. E assim nós teremos, nesse caso, as demais fichas. Então, nós temos a ficha aqui para a fase 2, seria a fase de coparticipação, ela é muito parecida, então, ela tem as mesmas informações iniciais, aqui embaixo também nós temos a data, o horário que vocês realizaram a coparticipação, qual atividade, então, que vocês realizaram a coparticipação com o professor, a assinatura do professor, o carimbo do colégio e a assinatura de vocês. Então, vocês vão fazer, novamente, uma ficha de coparticipação para cada turma que vocês realizaram a coparticipação. Então, são duas fichas de coparticipação que vocês vão apresentar no relatório final. Depois nós temos, aqui, a ficha de frequência da fase de regência, então, novamente, aqui nós temos as mesmas informações iniciais, posteriormente nós temos a data, então, o dia que você realizou aquela aula de regência, o horário, a atividade que você desenvolveu, nesse caso, então, qual foi o conteúdo que você trabalhou naquele dia, foi uma aula prática, foi uma avaliação, então, isso aqui você vai preencher, vai pegar a assinatura do professor, vai pegar o carimbo do colégio, e a assinatura de vocês. E, por último, nós temos a fase 4, que seria a fase que vocês vão desenvolver o projeto de ensino, que seria a palestra ou a oficina. Então, novamente, nós temos as informações iniciais, depois aqui a data, o horário, a atividade que você desenvolveu, então, se foi uma palestra, se foi uma oficina, e a assinatura aqui do professor regente. Novamente, o carimbo do colégio e a assinatura de vocês. Então, vejam bem, é muito importante que vocês registrem todas as fases que vocês vão desenvolver ao longo do estágio. Então, na observação, vocês têm as fichas de frequência da fase de observação, depois de co-participação, de regência e do projeto de ensino. E para cada turma que vocês forem realizar nessas atividades, vocês têm uma ficha de frequência, ok? E essas fichas de frequência originais devem ser encadernadas, devem ser inseridas no relatório final e entregues posteriormente, ok? Qualquer dúvida, acesse nosso fórum Tiraduvidas. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto